Olá, hoje o Atitude BR recebe o Sidney Calais, que é vice-presidente da SMZTO Participações. A gente vai falar sobre franquias, uma pessoa que entende muito de franquias e vai dar bastante conselhos para vocês. Tudo bom, Sidney? Tudo bem, Tiago, e você? Prazer estar aqui com você, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Primeiro me esclarece o que é a SMZTO. Ok, a SMZTO é uma holding, é a maior holding de franquias do Brasil, especializada em franqueamento de marcas. O que nós fazemos? Eu e o Zé Carlos Semenzato, que é meu sócio, saímos da Microlins e montamos a SMZTO, que hoje é uma holding que agrega franqueadores. Então nós pegamos uma franqueadora que já existe, que está performando e precisa crescer. Nós incorporamos no nosso grupo, compramos parte das ações e passamos a fazer gestão corporativa junto com o fundador. E hoje nós estamos já em 12 marcas e em 18 meses de atividade. Agora, também vocês têm isso ou entendem de franquia, trabalham com franquia há muitos anos? 20 anos, 20 anos. Fundamos a Microlins. A Microlins já hoje não pertence mais ao SMZTO, hoje já é do outro grupo. Mas nós montamos a Microlins e fechamos a Microlins com 750 franquias. E ainda detemos o Instituto Embeleze, que tem 300 franquias. Então são 20 anos de muito conhecimento em franquia e realmente o nosso assunto é franquia. Nós gostamos de franquia, vivemos intensamente o modelo de franquia. Agora, Sidney, a franquia ou ser um franqueador ou também comprar uma franquia é uma das melhores formas de se iniciar um negócio e também de se expandir um negócio? É, a gente sempre diz o seguinte, franquia é um modelo de negócio que raramente dá errado. É claro, Tiago, que hoje a pessoa comprando um negócio não é garantia de sucesso. Você tem que conhecer o perfil do franqueado. Isso é uma influência muito grande se o negócio vai dar certo ou vai dar errado. Nós temos, por exemplo, N exemplos de várias franqueadoras que você tem o mesmo negócio, o mesmo produto, as mesmas formas de divulgação, com uns dá muito certo, com outros acaba não dando certo. O que é essa mudança? Por que tem essa mudança de uma pessoa para outra? É perfil. Então a gente sempre dá o seguinte conselho, antes de você comprar qualquer negócio, qualquer franquia, primeiro saiba se realmente você tem paixão por aquilo. Se você não tiver paixão pelo negócio, certamente não vai dar certo. Não existe negócio que dá certo só porque você quer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência. Você primeiro precisa realmente gostar. Você tem que se apaixonar por aquele segmento. Por exemplo, eu quero alimentação. Eu tenho que gostar de alimentação, eu tenho que conhecer todos os percalços que vão acontecer no meio do caminho. E no primeiro problema que tiver, e o cara já não gosta, ele desiste do problema. Não adianta só querer ter um negócio. Não adianta só ele querer, ele tem que realmente gostar e gostar muito. Conhecer profundamente o que vai esperar pela frente. A falta de capital. Hoje nós temos um grande problema no Brasil inteiro que é a falta de ponto comercial. Então ele tem que conhecer o capital que ele tem. Ele tem que saber que o capital que ele tem, junto com o plano de negócio do franqueador, estão adequados para aquele momento. E se não tiver, não adianta ficar correndo atrás de financiamento, porque ele já começa a endividar do negócio. E hoje a gente fala, começar com dívida não é um bom negócio. A pessoa acaba se desconcentrando, perdendo a atividade principal dela, que é fazer o negócio dela progredir. Então ela tem que realmente conhecer profundamente, primeiro, como funciona o negócio, se ela tem capital suficiente para montar o negócio. Inclusive, a gente fala que o capital tem que ser disponível não só para abrir o negócio, ao longo de pelo menos 12 meses, que é o que ele vai demorar normalmente para ter o ponto de equilíbrio. Claro. Agora, Sidney, uma coisa que me preocupa bastante para as pessoas que querem começar um negócio, existem hoje várias franqueadoras. Como é que escapar daquelas franqueadoras que não estão realmente estruturadas para dar um apoio, um suporte a esse franqueado? Olha, Tiago, essa pergunta realmente é muito inteligente, porque hoje, como eu falei para você, nós temos um crescimento muito grande de franqueadores no Brasil. A Associação Brasileira do Franchising, ela tem um grau realmente de respeitabilidade muito grande no Brasil. Então eu aconselho assim, o franqueado que realmente quiser comprar um negócio, primeiro, olhe se essa franqueadora está registrada na Associação Brasileira do Franchising. Esse é o primeiro ponto positivo. Se estiver lá, ela já está realmente dentro dos padrões que a BF exige, que são pelo menos dois anos, porque não adianta você montar um negocinho e já querer franquear. Então a BF exige dois anos, pelo menos, de um negócio funcionando antes de franquear. E lógico, o franqueado que escolher a sua franqueadora, ele tem que conhecer profundamente o que a franqueadora tem para entregar para ele. Suporte é uma coisa que eu acho que é fundamental para o franqueado. Você não compraria uma franquia para continuar só tendo uma marquinha e você trabalhar por conta própria. Não. O grande modelo que dá certo em uma franqueadora chama-se suporte contínuo. Suporte na procura do ponto, suporte no layout, suporte para você encontrar fornecedores. E mais do que tudo isso, é após a inauguração você ter um suporte operacional de fato. E é onde o franqueado vai aprender. É como se fosse uma universidade corporativa, onde ele aprende o dia a dia do negócio. Os macetes, os grandes dificuldades que ele vai encontrar, ele tem com quem dividir. Diferentemente daquela pessoa que monta um negócio por conta própria e não tem com quem dividir aquela responsabilidade. Por isso que a gente fala que uma coisa franqueável, sendo de boa índole uma franqueadora, ela tem tudo para o franqueado dar certo. Porque ela dá o suporte, ela troca ideia, ela às vezes limita o franqueado para algumas ações que ela sabe que não vão dar certo. Então, ter uma franquia hoje, isso por parte do investidor, é muito importante ele conhecer, primeiro, quem é o franqueador, se ele gosta do negócio e se realmente. E até nós aconselhamos na SMZTO que antes de a pessoa comprar, ela está em dúvida, ela assina com a gente um termo de confidencialidade e ela fica lá com a gente uma semana nos bastidores conhecendo o negócio profundamente. De repente conversando com outros franqueados. Isso sem dúvida. Isso já é uma regra que tem que existir. Antes da pessoa comprar, seja a franquia que for, vá conhecer alguns franqueados aleatoriamente. Não precisa marcar, o franqueador não precisa marcar nenhum. Ela vai lá e vai buscar alguns franqueados para saber se a pessoa está contente, quais são as dificuldades, se o franqueador dá o suporte que ela prometeu, se o dinheiro que ela falou que ela tem é suficiente para aquele negócio, porque às vezes a franqueadora não querendo perder o cliente, ela omite algumas coisas. Então, isso é fatal que lá na frente vai dar problema, porque o franqueado sem dinheiro ele não consegue produzir. Sem dúvida. Acho que uma coisa importante para qualquer negócio é buscar a informação e uma das informações é conversar com o franqueado. Não tenha dúvida. Agora você tocou num ponto importante que é a questão da limitação a esse franqueado. Muita gente que quer ser empresário fala, poxa, mas eu vou ter uma franquia, vou ter limites aí na minha criatividade. Como é que funciona isso? Pois é. É uma coisa assim que é um paradoxal dentro do franqueamento. A gente fala que franquia é limitar. Não, franquia não limita ninguém. A franquia, quando você compra uma franquia, ela já diz todas as regras de tudo que você tem que ter como prioridade dentro da franquia. É claro que a gente fala que limitar significa não deixar o franqueado usar um logotipo diferente, não deixar usar uma marca diferente daquela que está colocada, não deixa você fazer algum tipo de atividade diferente daquela que não está programada. Então, não tem surpresa. Se o franqueador é muito claro, e é assim que a SMZTO faz com as empresas que estão embaixo dela, no guarda-chuva, ela é muito clara. Quando o franqueado compra um negócio, ele já sabe claramente o que ele pode e o que ele não pode fazer. Agora, isso não quer dizer que nós estamos limitando a criatividade do franqueado. Muito pelo contrário. O franqueado tem todo o direito de criar. Só que antes de colocar em ação, ele tem que colocar sob a consulta do franqueador. Porque o franqueador, mais do que ninguém, sabe o que é bom para ele e o que vai ser bom para os outros franqueados. Acho que é uma pergunta que os franqueados têm, é exatamente isso. Até onde ele pode usar a criatividade dele para ele se diferenciar? Então, muitas vezes você tem várias escolas de inglês da mesma marca, ou escolas, enfim, próximas uma da outra. Como é que ele consegue captar ali os estudantes? Então, eu falo assim, a criatividade é tudo dentro de uma franquia como qualquer negócio. A gente sempre diz assim, o franqueado primeiro tem que estar à frente do negócio. Ele tem que estar profundo. Não adianta terceirizar uma atividade que é dele. A gente fala que toda franquia é intuito e persona. É dele. É o franqueado que tem que estar fazendo a gestão. Existe um ditado que diz, o gado só engorda à vista do dono. Isso é fato, em qualquer negócio. E na franquia não é diferente. O franqueado tem que estar à frente do negócio o tempo todo. E para ele se diferenciar, para ele ter uma criatividade, sendo ético, não tem problema nenhum. Ele pode criar quanto ele quiser. É claro que se a franqueadora, e tem a nossa franqueadora, todas as nossas franquias, tem o suporte de campo, que é aquela pessoa que fica visitando o franqueado constantemente e participando com ele da gestão. É importante que esse franqueado chegue para essa pessoa, que é o suporte, que conhece profundamente o negócio, e fale para ele, eu quero fazer esse tipo de ação. O que você acha? Olha, esse tipo de ação vai dar certo? Ou nós já vimos em outros lugares e não deu certo? Porque o grande lance da franquia, do franqueamento, é que a experiência que a gente tem no negócio próprio e com outros franqueados, a gente consegue alertar aquele franqueado para o caminho. Não vai por esse caminho que vai dar errado. Olha, segue por esse caminho que esse realmente pode ser o teu ponto de sucesso. Acho que, então, um dos atributos que o franqueado deve ter é a humildade também. Se não tiver, não adianta ser franqueado. A gente sempre diz isso. Eu já tive muitos franqueados em 20 anos de profissão, trabalhando em franquia. Eu já tive franqueados de todos os tipos, graus, estudo. Nós tivemos franqueados MBA, tivemos franqueados simples, que não tinham poucos estudos. Mas o grande cara que performou é aquele franqueado que é humilde em aprender. Isso não significa que ele tem que ser rebaixado à posição dele. Não é isso. Ele está no mesmo alinhamento do franqueador. Porque o franqueador, ele não quer ter disputa com o franqueado. Aliás, isso não é sadio. E a franqueadora que tem disputa com o franqueado não é inteligente. Porque o franqueado, para ela, é um membro que ela não tem para atender aquela região. Então, logicamente, aquele franqueado, para ela, tem um grau de importância muito grande. Então, nós não temos nenhum tipo de interesse em ter qualquer tipo de confronto com o franqueado. Mas nós temos que exigir que esse franqueado seja humilde em aprender. E é lógico que cabe o livre-arbítrio, depois desse franqueado, em fazer a execução daquelas coisas que ele aprende. Essa é a regra do sucesso. Sempre o franqueado tem que estar submisso aos conhecimentos do franqueador. Isso não significa estar submisso à sua criatividade, que é bem diferente. Como que é o relacionamento de um franqueado com outro franqueado da mesma bandeira? Eles se ajudam, eles se enxergam como concorrentes? Pois é, Tiago. Olha, nós, nas duas redes que eu participei, que foi a Microlinx e a Embeleze, e eu cuidava de uma área muito difícil, que é capital, onde você tem uma franquia praticamente em cada bairro. E não existia esse tipo de concorrência, porque quando existe lealdade entre os franqueados, a concorrência deixa de existir. Muito pelo contrário, quando você está presente em todo o território, ganha força. Então, o trabalho do franqueador é colocar isso perante aos seus franqueados, na cabeça do franqueado. Olha, você não tem um concorrente aqui, você tem um parceiro. E esse parceiro te ajuda a crescer à medida que ele é ético também. Então, o grande papel do franqueador é fazer na sua equipe, nos seus franqueados, uma ética absoluta. E como se resolve isso? Reuniões frequentes de franqueados. Nós temos hoje reuniões todo mês de franqueados. Nós colocamos num auditório todos os franqueados, e todos eles discutem claramente e amplamente os problemas, e acontecem problemas. Por exemplo, um aluno saiu de uma unidade e quer estudar na outra, e começa aquele impasse porque o outro fez um preço menor. Isso começa a criar concorrência desleal. Então, nós temos uma tabela única. Os nossos franqueados obedecem essa tabela com ética. Não contratam pessoas, não fazem proposta para funcionários de outra franquia. Então, esse modelo que a gente fala de transparência é o modelo que dá certo. E nós temos 20 anos tratando com franqueados. E olha, Tiago, em 20 anos, eu posso garantir para você, nós nunca tivemos um impasse com um franqueado. E nenhum franqueado teve impasse com outro franqueado. E quando isso acontece, nós chamamos dois, trazemos em salas, e os dois se debatem e chegamos a uma conclusão. Então, o franqueador passa a exercer aí o papel de conciliador. E quando o franqueado é ativo no negócio, pode ter certeza que esse modelo funciona. É a cooperação que realmente acaba ajudando. É o que a gente fala que, assim, os franqueados, às vezes, olham para o lado e falam assim, puxa, já tem uma franquia igual a minha lá, que é meu concorrente. E olha, às vezes, até acontece de um prospect franqueado ir visitar um franqueado desse, ele falar mal da marca só para ter medo de ter um concorrente a mais. E não é concorrente. Ele realmente vai colocar naquele território mais uma bandeira. E cada vez que se fixa uma bandeira num território, quando esse franqueado é ético, ele trabalha dentro do padrão da franquia, ele passa a ter mais uma pessoa que ajuda naquela marca e fortalece aquela marca. Você já viu nessa experiência de 20 anos alguma ação de algum franqueado, que ele teve a criatividade de fazer alguma coisa ali dentro, permitido pela franqueadora, que depois acabou virando regra para todo mundo e se espalhou pela franquia? Muitas. Olha, o franqueador, o franqueador verdadeiro é aquele que escuta o seu franqueado. Porque nem tudo que a franqueadora também coloca, ah, isso aqui nós somos o dono da razão. Não. O franqueador também tem que ter humildade de escutar o seu franqueado. E nós, inclusive, dentro da SMZTO, temos conselho de franqueados. Olha como é importante escutar o franqueado. Cada um dos nossos negócios tem um conselho de franqueados. E esse franqueado é conhecedor profundo do seu cliente. Porque nós vivemos hoje para atender o cliente. O cliente que é o nosso grande intuito hoje. E não a franquia e nem o franqueador. O intuito hoje é atender o cliente. E o mais do que ninguém, o franqueado conhece o que o cliente quer. E nós trazemos essas ideias e muitas ideias aparecem de bom. E essas ideias boas são implementadas para a rede toda. Nós temos casos de muito sucesso dentro do próprio Instituto Embeleze. Nós temos uma franqueada que bolou um tipo de um controle de falta de alunos. Então, para você, por exemplo, criar dentro de uma sala de aula ou a responsabilidade do professor, a gente criou um índice que chama-se índice de faltas. Quanto mais aquele aluno falta dentro daquela sala de aula, isso representa uma luz amarela que fica piscando para aquele professor. Porque a gente sabe que uma aula bem dada, o aluno volta. E uma aula que não é bem dada, o aluno vai embora. Dá aquela famosa desistência. Então, um franqueado vendo isso, cria um índice que favorece aqueles professores que mais seguram alunos dentro de sala de aula. Então, são ações como essa que a gente recebe na franqueadora, vê se realmente ela é compatível com a realidade e aplica nas outras franquias. Isso com a assinatura desse franqueado, com a possibilidade que esse franqueado nos dá para isso. Então, pode ter certeza, Tiago, em toda reunião de franqueados, aparecem ideias muito bacanas e essas ideias são trazidas para dentro da franqueadora, colocadas em conselho e depois replicadas para os outros franqueados. Sidney, eu imagino que vocês tenham vários exemplos aí de empresários, de pessoas que começaram, que resolveram comprar uma franquia e transformaram a sua vida. Você tem algum exemplo que você possa nos falar, nos contar? Poxa, Tiago, olha, temos muitos exemplos, mas muito assim. Temos exemplos, por exemplo, de pessoas que vieram já comprar uma franquia e já tinham quebrado, pessoas que estavam com medo de montar um negócio, com pouco dinheiro, com pouco capital e acreditaram que poderiam dar certo no nosso negócio, acreditaram no nosso suporte, que é o ponto máximo hoje de uma franqueadora, é o suporte. E nós temos N histórias de sucesso como essa, pessoas que estavam realmente super em dificuldade financeira, compraram franquia e hoje tem duas, três, quatro. Eu tenho um franqueado dentro do Instituto Embeleze que tem hoje cinco franquias e ele chegou super atrapalhado financeiramente, hoje já tem cinco franquias depois de oito anos. Eu tenho casos de monte dentro da própria Embeleze de franqueadas, porque o trabalho da mulher, até isso é uma ressalva que a gente tem que fazer. A mulher como empresária tem uma atividade intensa, porque ela é mulher, dona de casa, ela tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do supermercado, fazer comida, lavar roupa e ainda cuidar do negócio. Então a mulher, ela tem que se desdobrar para ter um negócio. Então eu falo que o homem, ter um negócio é muito mais fácil do que ter uma mulher. Então, para a mulher, a gente requer muito mais ainda conhecimento e ajuda, porque a mulher precisa ter um negócio, tem capacidade para se desdobrar. Eu falo que a mulher, ela é polivalente. E com certeza, a mulher enfrenta dificuldades por ter um monte de atividade ao mesmo tempo. E nós temos hoje grandes exemplos de mulheres franqueadas dentro do Instituto Embeleze, que tem duas, três franquias e estão se dando extremamente bem. Então nós temos exemplos hoje de pessoas que tinham negócios e fecharam, quebraram, montaram com a gente e hoje estão super bem. É claro que isso depende muito da pessoa também, viu, Tiago? Não vamos dizer que nós fazemos milagre, não. O franqueado, ele tem que ter essa vontade de querer mudar e a querer prosperar. Então eu falo que às vezes tem franqueado que ele compra uma marca, coloca lá a sua bandeira e vai para casa e vai viajar, esquece, deixa o negócio na mão de gerentes e a gente sabe que esse não é o modelo que dá certo. Agora, nós temos hoje franqueados que se dedicam ao negócio, obedecem claramente os nossos ensinamentos e eu tenho certeza que essa é a fórmula ideal para o sucesso. O franqueado que quer trabalhar e a franqueadora que dá o suporte. Sim, gente. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Quero trazer esses cases de sucesso para a gente mostrar aqui. Parabéns pela S&M ZTO. Muito sucesso. Tenho certeza que isso foi muito interessante para todo mundo que está nos assistindo. Legal, Tiago. Eu que agradeço a oportunidade, faço questão de trazer os franqueados aqui para contarem um pouquinho das experiências e passarem para esse público que está nos assistindo. E você que está nos assistindo, que está procurando negócio, entre no nosso site www.smzto.com.br e descubra como se faz uma franquia de sucesso. Legal, obrigado. Obrigado, Tiago. Se você quiser saber mais sobre franquias, também acesse o nosso site www.atitudebr.com ou se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para a gente no contato www.atitudebr.com que a gente também pode encaminhar aqui para o Sidney. Obrigado. Até mais. Sucesso. Tchau. Tchau. Tchau.